Eu estou com a requerimento aqui, depois eu vou. Declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças postas de aprovitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a receber, discutir e votar por posições desta comissão. A presidência informa o recebimento do ofício número do senhor Ronaldo Scucato, presidente do Sistema 100, encaminhando os desdobramentos da audiência pública da Câmara dos Deputados que é avisada em 27 de março sobre o endividamento rural. Passa a terceira fase da ordem do dia. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento da discussão e votar a sua proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimentos dos deputados, nossa autoria, deputado Fabiano Taventino, se o Roberto também quiser assinar, seria um prazer. O deputado Silvio Esquerra, que é o seguinte, nos termos do artigo 16º do Regimento Interno, fizeram audiência por desta comissão da agropecuária e agroindústria no município de Formiga, para debater a estabilidade política e administrativa da pesca profissional de todo o país e em Minas Gerais e as incertezas e inseguranças que vem causando aos profissionais da pesca. Também seja encaminhado a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível pedido de providência para a flexibilização das regras de comercialização do etanol hidratado combustível, com vista a mitigar o desabastecimento decorrente da interdição das rodovias pelos caminhoneiros, permitindo a coleta dos produtos nas usinas pela distribuidora e a entrega direta aos postos de combustível sem passar pelos postos de distribuição. Isso aqui é o seguinte, né, Roberto? Produz o álcool em João Pinheiro. Ele entra numa carreira, vem parar em Betim e daqui Betim pode voltar para João Pinheiro. Ele fica só na estrada. Seria evitar esse tipo de processo, pelo menos nos momentos de greve. Também, da mesma forma que seja encaminhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providência para a flexibilização das regras de comercialização do etanol hidratado combustível, com vistas a mitigar o desabastecimento decorrente da interdição das rodovias pelos caminhoneiros, permitindo a coleta de produtos nas usinas pela distribuidora e a entrega aos postos de combustível sem passar pela distribuição. Acho que é o mesmo, né? Também, na segurança pública, pedido de providência para incrementar a força policial designada para... Oi? Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Eu acho que esse aqui já perdeu força, né? Podia tirar aí, não justifica, não. Em votação, seguimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, Antônio Casarantes, vice-presidente da comissão, Fabiano Tolentino, nós estamos aqui apresentando um requerimento para que esteja feita uma audiência pública conjunta da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Água e Indústria, Água Pecuária e Água e Indústria, que vai de encontro, inclusive, os requerimentos que foram aprovados aqui, mas de uma maneira mais abrangente. Estou, inclusive, solicitando ao deputado Fabiano Tolentino e ao deputado Antônio Casarantes que também subscrevam esse requerimento. Nós estamos solicitando uma audiência pública, em que seja para debater as políticas públicas em relação à questão do etanol hidratado combustível. Nós tivemos uma... Se criou a questão da produção do álcool. Aí viemos a produção dos carros a álcool, várias indústrias, grandes investimentos. Proálcool, né? Proálcool, exatamente. Antônio Casarantes lembrou muito bem o nome do programa Proálcool. E o Brasil tem, nós temos, esse grande defeito, que é as coisas da falta de continuidade dos projetos, dos processos. Isso foi uma grande ideia do governo, na época, de que se criasse esse Proálcool, um combustível limpo, que a gente não dependia da crise do petróleo. E isso foi abandonado nas décadas, no início dos anos 2000 e pouco, voltou-se a valorizar a questão do álcool e agora, novamente, isso... Então, isso vive num ciclo entre altos e baixos. Não existe uma política pública em que se realmente reconheça o álcool, o etanol como combustível viável para o nosso país. Então, nós estamos aqui solicitando a Comissão de Desenvolvimento de Agropecuária e Agroindústria para que a gente traga esse debate, para discutir, inclusive, a questão de tributação, de legislação, para que essa política do etanol, do álcool, ela não sofra esses altos e baixos. A cada momento, hoje, existe, inclusive, uma conta no pôr de gasolina, hoje compensa abastecer com álcool, amanhã já melhora a gasolina. Então, o Brasil tem esse problema, a gente não tem uma política pública consistente em que o investidor, o próprio investidor, os produtores de álcool, eles não têm segurança em investir. E a gente tem uma informação que, hoje, a gente tem uma subutilização das plantas de produção de etanol na questão da distribuição e do consumo. Então, eu requeiro aqui a essa comissão que a gente faça essa audiência conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual eu presido, o Fabiano Tolentino, inclusive, é o vice-presidente, o Antônio Carlos Arantes também faz parte, mas antes que a gente consiga ter realmente uma política pública consistente, firme, e que a gente tenha de segurança àqueles que vão investir nesse nicho, que dê mais garantia, visando principalmente a nossa população, os mineiros, que tenham, eu tenho certeza que se a gente tivesse uma produção de etanol hoje mais consistente no nosso Estado, nós estaríamos minimizando essa crise hoje que a gente está passando na questão do abastecimento de combustível. em votação, requerimento do deputado Roberto Andrade, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Você mesmo viu, né Roberto, você mesmo viu o que foi esse programa quando foi incentivado e depois, o programa do Proalco, quando foi incentivado e depois tiraram o pé, o que aconteceu na região de Viçosa, ele continua. Cumprida a finalidade da reunião, os deputados, agradecer a presença dos deputados, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e encerra seus trabalhos.